E aí galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Desde já, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Hoje irei fazer um vídeo diferente aqui para mostrar para vocês mais um equipamento aqui para o canal. Acabei adquirindo aqui um drone para fazer imagens aéreas para vocês aqui no canal. Breve estaremos com o canal em imagens aéreas. Agora aguarde, irei fazer aqui um voo teste aqui com o drone. Vamos lá! E o céu nos presenteia com esse lindo arco-íris. Estamos aqui na praça da CEPLAC em Ubaíra. Essa aqui é a antiga estação. Já foi mostrado bastante aqui no canal. E aqui o Juvem Vlog com seu drone. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fazemos o teste. Aqui, agora vamos começar as imagens aéreas aqui em Iubaíra, Bahia E aí Música 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 E finalizado aqui mais este vídeo fiz esta imagem teste aqui do DJI Mini 3 aqui do drone para fazer imagens aérea aqui no canal desde já deixe seu like se inscreva e ative o sininho das notificações deixe também o seu comentário aqui embaixo e até um próximo vídeo Música 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 Música